Clube 17, fábrica de Madelon Fábrica de Madelon Fábrica de Madelon Fábrica de Madelon Boca boca da buceta Então se prepara pro chico do vodicante É o pepeira seco do terceiro Boca 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 Minha gelo! Figueira! Olha o futebol do cara Esse, esse, o bando aqui Viver em um certo tempo Manda pra mim na sapeco 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 Esse é o bando aqui Vou pra mim na sapeco Manda pra mim na sapeco Manda pra mim na sapeco Vou chacoalhar minha xota na tua piroca dura Vou chacoalhar minha xota na tua piroca dura Peste, peste, peste Não vou dar pra se nossa perna Peste, peste, peste Peste, peste, peste Boca boca da buceta, então se prepara pro chico do hodgante, é o pepeira seco de tercino Boca boca, 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 boca Vigilante! Figueira, olá o futebol Esse, esse, todo aqui Viver, esse é o teto, tem Banda para mim na sapeca 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 Corta para mim na sapeca No banda para mim na sapeca Banda para mim na sapeca Pute ischako Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Desce, 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 um toque Volta a pés e dosta a pés Desce, desce, um toque Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra